As unidades de pronto atendimento, ou UPA 24 horas, foram criadas no governo Sérgio Cabral para receber casos de urgência, de baixa e média complexidade. Elas desafogam as emergências dos hospitais da região onde são instaladas. São referências de atendimento ágil com boa qualidade. As UPAs oferecem atendimento em técnica médica, pediatria, odontologia e assistência social e contam com equipamentos modernos e profissionais capacitados para fazer exames laboratoriais e de raio-x. Até junho, 34 UPAs estavam em funcionamento em todo o estado do Rio. A meta do governo é chegar a 40 unidades até o final do ano. A ideia inovadora do governo do estado já foi adotada por São Paulo, Pernambuco, Bahia, Ceará, Acre e Brasília. Investir na saúde é bom para o Rio. É bom para você. Investir na saúde é bom para o Rio. É bom para você.